E chegamos em, vocês vão entrar comigo agora e conhecer a casinha que a gente vai ficar durante o Lola Creators House Olha como fomos recebidos pela copê Olha como fomos recebidos pela copia Obrigado pela festa, você que é dono de tudo isso Adorei sua roupinha, ó Olha como fomos recebidos pela copia Olha como fomos recebidos pela copia Música Qual sua experiência? Primeiro dia de Lollapalooza, o que você está achando? Fala aí, aproveita o silêncio O que você está achando? Fala aí, aproveita o silêncio O que você está achando? Fala aí, aproveita o silêncio E aí, aproveita o silêncio Chegamos, gente, aquele último dia E aí, eu E aí, eu E aí 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 Tchau, tchau.